GTA 6. Que o lançamento desse jogo vai ser o maior da história dos jogos, ou mesmo um dos maiores da indústria do entretenimento, isso é indiscutível. São mais de 64 milhões de views em apenas algumas horas de lançamento só do trailer de anúncio do jogo. Esse que vai ser o sucessor do terceiro jogo mais vendido da história, e esse é o tamanho da Rockstar hoje em dia. E principalmente esse é o tamanho do GTA, da franquia GTA. Mas por que que GTA conquistou tudo isso? Como que ele se tornou tão histórico? E principalmente, como que a Rockstar tem tudo pra não entregar o que a gente tá esperando? Isso é inevitável. Olá pessoas, eu sou o Norman, e seguinte, esse é um tema bem polêmico, é um tema que, assim, é um pouco difícil de abordar, mas eu quero explicar todos os meus pontos nesse vídeo aqui. E a primeira coisa que eu preciso falar é o porquê GTA é tão bom, e como que o jogo se tornou o que ele é hoje em dia. Cara, seguinte, GTA é um jogo único, e isso se deve principalmente por conta da desenvolvedora, que na minha opinião é uma das desenvolvedoras que mais se importam com o produto final. Não é como se fossem algumas outras, como a Ubisoft ou então a EA, que realmente não só parecem como realmente focam só no que dá dinheiro, e não tão nem aí porque eles tão entregando. A Rockstar é diferente, cara. Eles realmente transparecem um carinho pelos que eles tão entregando, e pelos fãs da franquia, ou de qualquer jogo que eles lançam na verdade. E, enfim, só que pra manter a qualidade do GTA, eles sempre precisaram seguir alguns pilares. Todo GTA tem que ser interessante, fácil e, ao mesmo tempo, denso. Eu vou explicar isso. Cara, esses são os que eu considero os principais pilares pra formar o que o GTA é hoje em dia, e eu vou explicar o que eu quero dizer com esses pontos. Cara, todo GTA tem que ser, primeiro, interessante. Ou seja, o desenvolvimento e a história barra profundidade de cada personagem tem que ser interessante, porque é isso que faz com que cada novo personagem que aparece nos GTAs sejam interessantes, e façam a gente gostar deles, da forma que sempre foi nos jogos anteriores, como, por exemplo, o GTA San Andreas. Cara, até hoje, todo mundo gosta muito do CJ, até hoje tem memes sobre o CJ. Ou mesmo no GTA V, onde todo mundo se conecta e se identifica com pelo menos um personagem. Todo mundo gosta de pelo menos um personagem. Seja o Trevor por causa do humor completamente maluco dele, ou por identificação com a história do Michael, ou até mesmo algumas pessoas se identificam mais com o Franklin, apesar de eu já saber que algumas pessoas realmente não gostam muito dele, a maior parte das pessoas não gostam muito dele, mas, enfim. Todo mundo se identifica, pelo menos um pouco, com algum personagem do GTA e a história deles. Isso é muito importante pra te fazer se conectar com o jogo. Mas não só isso, o jogo também precisa ser fácil. E com isso, eu tô focando principalmente aqui na jogabilidade dele. Cara, todo GTA precisa ser menos Red Dead Redemption e ser mais arcade. mais GTA V. Isso é um ponto muito importante também, que a gente precisa ressaltar no GTA, já que eu acho que todo mundo já sabe que isso foi uma coisa que a Rockstar já tentou implementar um tempo atrás, mas que não deu certo. Eu tô falando, por exemplo, de GTA IV. O jogo focava em ser mais realista. Cara, isso não pegou bem. GTA precisa ser arcade. Aquela movimentação que não é tão realista. Deixa o realismo pros gráficos, deixa o jogo bonito, mas a jogabilidade precisa ser simples. E o último pilar, que é a coisa principal do GTA, na minha opinião. O mundo aberto. Pra mim, GTA tem o melhor mundo aberto de toda a indústria. Não é como o mundo aberto, por exemplo, de Assassin's Creed, em que o mapa é gigantesco, mas não tem nada pra fazer nele. No caso de GTA, cara, todo o tamanho do mapa se justifica. E isso nos leva a pensar que, na verdade, o mapa do GTA não é grande. O mapa do GTA é denso. Isso é uma coisa impressionante. Cara, todo GTA tem um mapa grande e que tem muita coisa pra fazer no mapa inteiro. Cara, todo lugar que você vai no GTA, tem algum bicho que você nunca viu, algum animal pra interagir, algum personagem pra interagir, que tem uma história própria. Você consegue ver os personagens conversando com outras pessoas no celular e, tipo, sempre vai ter algum diálogo diferente pra você escutar ali. Tem alguns personagens que são completamente malucos e você pode ver o que eles estão fazendo. Ou mesmo os easter eggs, né, os segredos que a Rockstar esconde nos GTAs. Cara, até o ano passado tinha gente descobrindo os segredos do GTA V. E isso é impressionante. É o que faz o mapa aberto do GTA ser o mapa aberto do GTA. Resumidamente, isso forma o jogo, sabe? Um jogo interessante, com personagens interessantes e histórias interessantes. Um jogo fácil, que qualquer um consegue aprender a jogar de forma tranquila. E ao mesmo tempo, um jogo denso, que tem coisa pra você fazer o tempo inteiro. Isso tudo faz com que todo mundo consiga aproveitar, tipo, dezenas de horas do GTA, sabe? Você pode terminar a história principal e acabou, mas você também pode continuar explorando o mapa, vai ter coisa pra fazer, você pode jogar online depois, zerar o jogo de formas diferentes. Esse jogo é repleto de conteúdo. Claro que eu tô falando principalmente de GTA V, mas se aplica aos outros. Mas, dado todos esses pontos positivos do jogo, é aí que a gente encontra um problema. O GTA VI. Cara, em relação a esse jogo, assim como a minha expectativa, eu espero que a sua também seja de que a Rockstar não esqueça tudo isso que eu acabei de falar. Eu espero, de fato, que a Rockstar não esqueça o que realmente forma o GTA. Qual a essência, a alma da franquia GTA. Eu tô falando aqui do humor pesado e às vezes até meio duvidoso do jogo. A conciliação entre arcade e realismo, a liberdade, a quantidade de conteúdo no mundo, tudo isso faz o jogo ser muito único. Por sinal, há aquela estimativa, né? Existe aquela estimativa de que foram investidos mais de 2 bilhões de dólares em cima do jogo, o que não é confirmado. Mas, assim, isso aumenta a nossa expectativa em cima do jogo. O que nos faz pensar que tudo que já tinha de bom em outros jogos da franquia GTA só podem ser potencializados por causa desse investimento grotesco em cima do jogo. Só que, cara, lembra de uma coisa. Não é como se a Rockstar nunca tivesse errado antes. Eu tô falando aqui de exemplos como o do GTA Trilogy, o que não é muito justo comparar, na verdade, o GTA 6 com o Trilogy. Até porque o Trilogy não foi feito pelo mesmo estúdio do GTA 6. Foi um estúdio à parte da Rockstar que fez aquele GTA Trilogy. Mas, ao mesmo tempo, foi a Rockstar que aprovou aquilo pra ser lançado. Enfim, de forma geral, a Rockstar também erra. E, assim, no geral, nem nós mesmos conseguimos explicar o que a gente quer do GTA 6. Se eu perguntar pra você o que você espera do GTA 6, você, no máximo, vai me dizer que você tem uma expectativa alta, você quer que o jogo seja legal. Mas, se você começar a me explicar exatamente quais elementos e como as coisas devem acontecer no jogo pra que ele seja o que você espera, dificilmente você vai conseguir me responder exatamente. Até porque isso não é tão fácil quanto parece. E nos cria uma ilusão do quão bom esse jogo pode ser. Isso é um pouco difícil de explicar, mas é mais ou menos isso que acontece. E é assim que entra o que eu quero dizer com o problema que eu encontro no GTA 6. Aqui entra o que eu quero dizer sobre o porquê você pode se decepcionar completamente com o jogo. A resposta é o que você já deve estar esperando. Hype. Puramente hype. A gente tem aí o exemplo de Cyberpunk, por exemplo, que foi muito hypado e não entregou aquilo que a gente estava esperando. Imagina que a sua satisfação com o jogo é dada por uma continha, uma espécie de conta. Por exemplo, você pode considerar essa conta como sendo o quanto o jogo entrega menos a sua expectativa é igual a sua satisfação com o jogo. Ou seja, vamos imaginar, por exemplo, que um jogo, uma empresa, né, de um jogo, entregou 100% do que ela pode entregar. Mas a sua expectativa era só de 50%. Você não estava esperando muito nem nada daquele jogo. Você estava esperando 50%. Você vai ter uma satisfação de 50%. Você não ficou nem muito feliz com o resultado, mas também não ficou muito triste e não faz muita diferença. Agora, no caso do GTA 6, nós estamos nos deparando com uma situação onde, mesmo que a empresa entregue 100% do que ela pode, a expectativa da maior parte das pessoas está em tipo 1000%. Ou seja, o resultado dessa conta daria menos 900%. Eu exagerei bastante nessa conta aqui, mas enfim. No geral é isso, cara. A expectativa das pessoas está relativamente... Não, está alta pra caramba, na verdade. Está muito alta. É uma das maiores expectativas que eu já vi em cima de um jogo. E eu não estou inventando isso, não estou inventando a expectativa em cima do jogo, até porque, como eu disse, cara, são 64 milhões de views só no anúncio do jogo, que saiu de forma meio inesperada, na verdade, mas enfim. E até no Twitter, cara, quando eles falaram que ia ser anunciado algo que ia sair um trailer, né? Era pra esse trailer ter saído hoje, no dia que eu estou gravando, né? Que é uma terça-feira, dia 5 de dezembro, mas o trailer acabou sendo ontem, de forma meio inesperada. Mas enfim, no tweet que eles fizeram, anunciando que esse trailer ia sair, eles já pegaram 180 milhões de visualizações, 180 milhares, é muita coisa, cara. Então assim, é muito hypado. Todo mundo está falando disso, meus amigos falam disso, na internet o Souls fala disso, virou trending topics no Twitter e, enfim, cara. Com toda essa movimentação na internet, de pessoas dizendo que é o maior lançamento da história, a gente fica com uma expectativa de que vai ser uma experiência única. E é impossível não ficar hypado. Mas assim, será que eles realmente vão alcançar as expectativas? Comenta aqui embaixo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho